Hoje eu coloquei 4 pessoas em 4 cubos gigantes de Lucky Block Onde o objetivo é destruir o totem da ilha de Lucky Block do outro E quem ficar com o totem vivo por último, vence Esse é um minigame que bombou muito nos anos de 2014 e 2015 no canal do Rezende E eu resolvi trazer hoje em dia pra ver o que vocês acham É um minigame de nostalgia Quem será que venceu as 3 rodadas? Assista o final pra descobrir Se inscreve no canal de todo mundo que tá aqui na descrição E bora lá Então, 3, 2, eita, já beleza, mano Nossa, já me Espera, mano Nossa senhora Meu amigo já era Jóia, oi Cátia O Bob, o Bob O Bob Ah, só tá vindo coisa ruim pra mim Ah, véio, táchuei de guest também E eles vão destruir o totem, véio Ih, eu consegui um negócio muito bom, véi Eu já li a da Pacefly Ai meu Deus Você pode dar Ai Não tá posto baixado Tem um Argentite aqui Ei, alguém quer ouvir o tataruga? Não, não, não Ai, mas tu tá vindo coisa ruim pra mim, gente Não, eu já tô com Uhuhuhu Quase calmo Eu posso Pode abrir loja de pão aqui? Oh, o que aconteceu? Cai da ilha Eu não pensei nessa parte Ai, morre Não toma dano aqui Ah, tá, entendi, entendi Justo, justo, justo Ai, vamos debarra-kill, né, meu? Tá, ó, galera Esse aqui é o minigame da nostalgia, véi Gente, alguém da Pacefly, por favor É verdade, mano A galera que pegou essa época aí, véi Na moral, comenta aí embaixo Comenta, véi Meu Deus Flávio ao server Ai Ó, galera Comenta aí embaixo quem pegou essa época aí Porque eu tô muito curioso pra saber Que a maioria do... Meu Deus do céu Não, é pra ficar Não, é pra ficar no pisco Qualquer mobzinho, tá? É só você nascer um monte de guest Não, claro, claro Um monte de guest Não, mano, ele tá vindo pra minha ilha já, véi Ah, Bad Wars, né, mano? Tem que perder tempo, né? Não pode perder tempo, né, meu? Galera E esse Lucky Box de ametista Eu usei num vídeo que saiu aí Há uns dois, três dias Que eu usei... Ó, sabe uma coisa que poderia vir? Que é muito legal Matei Geleia Gente, alguém dá Facebook Eu não tô conseguindo Gente Geleia Geleia, olha pra cá, mano Agora pode dar tudo certo Ou tudo errado, mano Poço da sorte ou do azar? Nossa Deu sorte Nossa, deu muita sorte Esquece, papai Inclusive, Geleia Fala em sorte Olha em sorte, Geleia Tu já pediu pra galera se inscrever no canal Porque tá quase chegando em 2 milhões de inscritos, velho É isso, véi Vambora, mano Ó, vamos continuar aqui o negócio O que é que o Stébio com sorte? Ó, mano Que isso, Pelo? Pelo, eu fiquei rico de uma hora pra outra, mano Meu Deus do céu, mano Daqui a pouco o cara compra um carro, velho Daqui a pouco compra, mano Ó Nossa, nossa 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 Meu Deus, o Robin vindo, velho O quê? O Robin tá indo? O quê? Não Caduchinho, caduchinho Eu quero entrar na briga Não Gente, eu tô aqui Sozinho Não, Cadu Vai lá, Cadu Vai lá, agora eu vou pra sua Hora de agência Ai Eu joguei um negócio sem querer, gente Ai Que isso? Consegui, consegui Tá, calma Calma, vamos lá Que isso? Calma Eu preciso Meu Deus do céu, velho O que é isso? O Robin voando no criativo Não É o Shunkers Tá aqui, velho O Shunkers Shunkers Mano, alguém tem madeira aí, por favor? Eu tenho, velho Eu tenho aqui também Eu bati o ano no golinho Você tem mesmo? Vocês tem madeira? Não Eu tenho Entendido O meu pessoalzinho Onde ele era? Eu destruí a ideia toda do fio Ele não percebeu Meu Deus, velho Eita, alguém já destruiu a minha Que que é isso? Não, isso Ó, eu vou falar Eu destruí a do Robin quase toda Só que eu não tenho Picareta Pera, tu destruiu a minha, Robin? É, Cadu Não, tu ainda não Mas como que? Hã? Como que é? Cadê muito vacilão, velho E eu nem falei pra ele Ô, na moral Eu fui rato demais O fio nem percebeu Eu já tava quebrando tudo dele Que ingênuo, mano O cara é um je... Tá, velho Mano, eu gosto muito disso aqui, mano Tá doido? Nó, velho Ó, mano, vamos lá Eu consegui um negócio Hum, galerinha, galerinha Ai, teu negócio muito bom Só que é lá embaixo Beleza Isso que pode valer a pena Mano, eu tô muito nervoso, velho Vocês não estão entendendo Cara, eu não, mano Porque, basicamente Eu tenho a vitória em My Hand O que que é esse Lucky Block? Gente, pode proteger o nosso cristalzinho? Não, não pode Ah, já pode sim, pode sim Então essa não já vai proteger Não, lógico que não Se na regra original não pode, não pode Não pode, não pode Se as regras do mandamento do nosso rei Resident Evil Diz que não pode, não pode Não, pode então descoizando aí Gente, ninguém quer me dar minérios? Tô precisando pra fazer meu beacon aqui Pô, velho, não quero não, velho Ah, que isso, Cadu Ajudar o inimigo, tá louco? Sai de ali, sai de ali Sai de ali, sai de ali Sai de ali Ai, ai, ai Ai, não Não Maluco, maluco Tá maluco, tá maluco Agora, tá maluco Virou maluco, ficou maluco Maluco, maluco Ai, velho Não, não, não Ô, velho Mó Mó Meu irmão, eu tenho a arma mais forte do Minecraft nas minhas mãos Que isso, Fio Ó, mas como os vidros do Fio Ai, não Eu tô com medo de vocês Quando cai pra fora do mundo Tem que morrer obrigatoriamente Ou tipo assim Se tem uma forma de voltar Tem que voltar Pode voltar Não, obrigatoriamente 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 Ah, tá, tá Eu acabei de, 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 de fazer isso aí Tá, olha só Como Não, não Gente, eu queria muito minério, velho Ai, filantra Tô muito triste que eu não tenho minério, gente Eu também tô muito triste que eu não tenho minério Não, não, não Ufa, ufa Entrei em choque, velho Entrei muito em choque Oi, geleu Oi, geleu Não Ai, meu Deus E o cara, o cara aí, aí, ó Que isso? Que isso? O quê? Ô, louco, meu Coelho assassino Killer, buddy Nossa, nossa, tô morrendo Que isso, gente Ô, bruxa, bruxa, bruxa Eu acabei de descobrir que Ai, o Robin acabou de descobrir que Ai, que ai, velho Não, é que tipo assim Veio um monte de TNT aqui E acabou destruindo tudo Gente, gente, eu ouvi um negócio aqui Eu ouvi um negócio aqui Oi Que isso? Como assim? Que isso? Ué, ué Tem uns porcos voadores aqui Como que a do morreu? Eu não, 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 não Sai Filho assassino Deixa eu pegar aqui A mumu, velho É sério? Quase Meu Deus do céu Que isso, gente Nossa, eu tô só morrendo aqui, velho Uh, 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 uh Uh, papai Que o pai ficou rico, velho, neném Calma aí, calma aí O que é isso, filho? No diamonds Diamonds Eu tô vendo Vem, Robin Vem, vem, vem Que a gente vai tretar agora Não Véi, cê tá Não, não, não Nossa, foi por muito pouco É, né? Não, não, não Ai, meu Deus É muitos danos Ai Meu Deus do céu Meu Deus do céu Que loucura Ih, eu não sabia disso não Que isso, filho Sai, Cadu Sai, Cadu Uou Não Ai Ixi Rapaziada, rapaziada O geleia Tá só o pó Da rabiola Moleque Vão pra lá De imediato Pior que o Cadu O Cadu foi o que mais destruiu, hein, gente Tem que tomar cuidado com ele Mano Velho, o Cadu é muito bobão, mano Ele é, ele é Muito safadinho Cadu é bom, velho É diferente Beleza, mano Ai, velho O que que eu tô fazendo Minha vida Ai Mano Nossa, velho Minha ilha Tá cheia de mob, velho Eu vou te falar Não é nem brincadeira As coisas Uou Uou O que que foi? O que que foi? Muito roguem Meu Deus do céu Eu acho que ele é Robin, agora é flora Ah, não, velho Que moleque safado Nosso O meu é um gênio Obrigado, eu sei Ele deixou um cristal Rapaziada Pode perder, pode perder, Robin Pode saindo, entendeu Pode sair do jogo Sai de ali Sai de ali Sai de ali Sai de ali Meu Deus Meu Deus Não, não Sai Sai Sai, sai, sai Mano, a escolha mais Fê vai no geleia Fê vai no geleia Fê vai no geleia Não A escolha mais A escolha mais difícil deste jogo É decidir qual bloco você vai manter no seu inventário Morri Não, o Fê vai no geleia Vai no geleia, Fê Vou tentar Ai, vai acertar outra Não Não Sai, sai Sai Sai, sai Sai, não Não, não, não Não, não Sai 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 Mano 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 Que vacilão, velho Nossa, mano O Robinho já foi eliminated, galera O Robinho já foi Infelizmente, eu tô aqui acompanhando vocês tudo, velho Vai, geleia Ai O gelê, o Feu, ele é tudo preparado, ele deixa cristal em toda a blocão dele, velho É, mano, aconei aí, velho Ai, não, não, Feu, vai na minha ilha, vai na minha ilha, volta, 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 volta É, não, ti, vai na minhaipta, volta, 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 volta... É, 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 é Resta, é, não, não Uou 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 Conferindo Ai, presença Não, velho Não, mano Amo ver velho, vamo Now Falta, no Mano, sobrou só 1 x 1 Cadu, olha, não sei se eu posso dar dica, mas Cadu O, a ilha do Feu tem um negócio Tem um Cristal Você pode usar esse cristal e destruir todos os blocos Caraca, é verdade Eu ia fazer isso, mas Mas, né Meu Deus do céu, meu Deus do céu, Bergui Acabei morrendo aí, acabei sendo eliminado Tá, Cadu, tá indo pela ilha do Robin, beleza Tá indo pela ilha do Robin, da hora Não precisa quebrar todos os blocos, tá É só os que eram de vidro, os de vidro já estão quebrados Gente Oh my god Oh my god O Cadu jogou muito bem Isso, gente Ele tinha pulsão, ele tinha pulsão no GG Não, eu só fiquei no shift mesmo Ah, moleque, chamar 3, 2, 1 Valendo, próxima rodada, mano Ai, tá, sabe que eu vou ganhar de novo, né Esquece, esquece, Cadu Essa aqui é minha, essa é minha Essa aqui você não vai ganhar porque já vi um monte de galinha aqui na minha ilha, entendeu Vai me proteger Diamante Diamante? Quanto ao fundo da delite Ai, papai Quê? Ai, papai Ai, ai, ai Não, ele é sortudo, ele é sortudo Não, 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 peraí, peraí, peraí Muito Você não vai te merecer, beleza O meu papel Como Era brincadeira Era brincadeira, o negócio do coisa Mas ó Nossa Gelé, gelé, olha pra mim, gelé, olha pra mim na minha ilha Aqui ó Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver O que é isso? Blocos de diamante Oh my god Ah, moleque Moleque Moleque, eu só não tenho madeira pra isso É, eu também tô sem nada de madeira aqui, velho Achou um coelho, um coelho assassino aqui na minha ilha Cheio de rogling Nasceu a xolote, nasceu a xolote Mano, olha pra minha ilha aí, galera Eita Que isso, velho Ô Rob, bateu no passeio, fica pra mim Ah, que isso? Não, não Sai daqui, sai daqui, sai daqui, cara Não, não, vou te ajudar não Não vale, não vale, menos cinco minutos, vem pra cá Ai, cara, safado Quem disse isso? Quem disse que não vale, meu Deus do céu Eu estou falando Sai Ah, mano, que cara Eu consegui ainda Beleza, beleza Tem um mega problema, ainda não tem nada de madeira, velho Nada, zero Consegui graças ao meu bom Nossa, conseguiu um monte de netherite, é isso Netherite E conseguiu um baby Robin, que fofinho Eu achei que era um baby rogling Tá, mano Tá, me achei Ok, né, gente Agora nasceu o rogling mesmo Memo Nossa, velho Não Galera, mais um poço da sorte, hein Oi, nasceu um baby gelé Eba Eba Que veio muita maçã dourada Não, sai daqui Tem um baby horse, man Não Tem um bicho vador na minha ilha Galera, vou dar de gelé, hein Tô rico, vou comprar um carro Cara Ó, veio o Skooksensor Oi, oi, oi O que que eu fiz? O teu top está quebrado Não é eu, não Eu sei, tô brincando Ah, tá Tudo bem, então Cadu, eu tenho item mais jaro Eu tenho item mais jaro do Minecraft Cadu Ah, não, a maçã do notch? Madeira Não, mentira Impossível Juro Juro Eu, Phil Não queria falar não, mas olha o gelé aí na tua ilha Vale isso? Vale Não, 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 não Ai, vambora, mano Tô nervosa Peguei uma coisa muito boa Eu peguei uma coisa muito boa, gente J, 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 J Mano, a decisão mais difícil da terra é qual item você vai ficar no seu inventário aqui nesse jogo Aham, aham É? O jeito é isso Pra mim não vem tanta coisa assim não, velho Que isso, Cadu Uh, lu, 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 lu Ih, he, he, eu brega o chitinho Oh, mano Oh, 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 oh Não Não Meu, não todo mundo na ilha Ah, não, não Sai, sai O cara não pensou na mesma coisa que eu Vai, vai perder do seu, gente Não, não, não Não vou perder, eu não vou perder Eu não vou perder, eu não posso Meu Deus do céu, velho Sai, Robin, pilantra Galera, eu tive uma ideia, mano Não! Não! Feu, Feuripe do céu Sai, sai Não, 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 não Não! Ai, não bateu, Feu Só falta entrar no negócio do Feu, gente Só falta entrar no portal Nossa, meu coração disparou, hein, Feu Quase que eu consegui Nossa, então, mano, imagina pra mim que eu tô sofrendo Ai, cara, pior que eu tô na desvantagem aqui Meu Deus, tem um zumbi gigante nas de alguém O que que é isso? O que que acontece? Oi, alô Isso aqui é ótimo Isso aqui é ótimo Sai, Cadu Filho da mãe Ele me enganou com a Sucedida, brother, tá ligado? Vamos embora, mano Cadu, você fica... Não, 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 não Na época do... Na época disso aí, não tinha isso aí, Cadu Eu também, velho Nossa senhora, é muito difícil Não, 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 não Eles tão se matando lá, Feu, cê tá vendo? Tô, vou achar minha vida Robin, Robin, complô, Robin Por favor Complô, mano, complô, complô Cadu, complô, Cadu, cadu, complô Cadu Não, mo... Nossa, que o eliter é muito injusto, mano Chega a geleia Chega a geleia Não, Feu, tem que quebrar o vidro, burro Não tem que não, não tem que não Tem sim, tem sim Rapaziada, falta um vidro por geleia Falta um vidro por geleia O que? Ô, Feu, vamos se juntar pra ir no Robin, Feu. Robin, não, 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 Robin é meu amigo. Robin me salvou aqui, mano. Robin, por favor, Robin. Eu preciso poder confiar em você. Aqui, olha o Cadu aqui. Mal ele sabe que eu tenho uma espada de hero. Vai, Cadu, vem. Vem, Cadu. Geleia. Mal sabe ele, hein, mal sabe. Galera, Geleia, entrei, tchau, Geleia. Ah, véi. Feu, também entrei, Feu, Feu, também entrei, Feu. Agora tá aí, Robin, tá aí, Robin, agora. Nossa, Cadu vacilou, mano. Ah, não quis fechar complô comigo. Não quis fechar complô comigo. Eu não vou sair da minha ilha, Cadu, tem Elytra, velho. Não tem como, é impossível. Nossa, Geleia. Galera, acho que uma das regras vai ser não pode Elytra, hein, porque Elytra é muito OP. É, não, não, óbvio que não. Elytra é muito OP, véi. É verdade, acho que você deveria retirar, Cadu. Ah, eu errei. Não, 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 agora não, agora não. Na próxima, na próxima, não se mexe em jogo que tá rodando. Ai, velho. Acaba quando desapita, véi. Vamos ver, mano, vamos ver quem vai vencer. Será Robin ou Kaduchin? Vai, Robin. Aproveita a chance, Robin. Não dá, não tem Elytra também. Não tem Elytra, velho. Bota bloco, bota bloco, Robin, bota bloco. Não pode, não pode, não pode. Não pode, não pode. Tava nas regras desde o início, não pode. Pode sim, Cadu, só não vai precisar quebrar eles. Só precisa quebrar os vídeos. É verdade, é verdade. Pode sim, não tem essa, claro que pode. Pode sim, tem essa não, filho. Que isso, que isso. Choriço, filho. Vai, vem, 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 vem. Eu acho que minha espada não dá dano, é possível? Ai, ai, essa batalha. Cadu, quebra esse negócio, pelo amor de Deus. O Cadu, ele foca em mim. Óbvio, né? Ele é burro. Óbvio. É óbvio, velho. O que? O que? O que? Só tem o Cadu e o Robin. O Cadu foca em mim. Robin, não é, não. Ô Robin, não, não pode, não pode, não pode. Óbvio, mas tem ali, hein? Você tá de elytra. Ué, daí que que tem, cara? Mérito meu. Não. Os caras, o cara tá no papo de mérito, velho. É isso. Os caras viram aula de sonografia. Os caras tão muito insano, velho. Ai, vem, vem lá e tá pra mim também, velho. Ai, Cadu, pelo amor de Deus. Vai de quietinho, por baixo. Boa. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ah, não. Ô Robin, ataca ele. Nossa, caminha, caminha, ai. Pronto, ah. Pronto, ah. Cadê o Baby Robin, hein? Cadê o Baby Robin que não me ajuda nisso aqui, velho? Ah, não. Deve dar uma manga. Boa, Cadu, boa. Pega os itens da minha ilha, beleza? Tá? Não ajuda, Gileia. Ele vai ganhar de novo. Ele tá pegando os itens da minha ilha, velho. Tá, tá. Ele tá assim. Ele tá assim. Você fez a mesma coisa. Você fez a mesma coisa, seu celular. Cara, galera. Não gostei desse aqui não, hein? O trem é muito sujo, velho. É, velho. Nossa. Ele fez igual a gente do Portuga, mano. Ele fingiu que você jogou e voltou com ele e fio, mano. Jaleia, pode clippar. Pode clippar. O quê? Não, não, não. Nossa. Ele é um golpe de buraco. Ele é um golpe de buraco. Não. Tortura que ela fez comigo. Não. Não. Ih. Isso. Eu vou te dar uma chance, eu vou te dar uma chance. Ah, isso é muito bom, mano. Estou te dando chances, Robin. Não. Aqui, Robin, Robin. Eu vou seguir, ó. Eu venho em paz, eu venho em paz, ó. Eu venho em paz, ó. Ó, ó. Calma. Eu estou em paz, eu estou em paz. Eu estou em paz, que isso. Ó, vai bater? Tantou, Robin. Ele tentou restaurar a paz no mundo, agora já era. Não. Eeeeeee! Eeeeeee! Eita! Ó, eu vou deixar uma adenda. O Cadu só ganhou por causa da Elytra. Ué, e na primeira vez que eu ganhei, sem nada... O choro é livre. O choro é livre. O choro é livre. Então, beleza, mano. Os três, dois, um... Vambora, véi. Gente, a nossa listão aqui... Ah, eu sou hoje de primeira. Ah, não, velho. Cara, é um Cadu, não dá. Só vale lembrar que nessa rodada... Elytra tá proibido! Não! Não! Vai quebrar meu negócio. Gente, o Cadu, ele tá com muita sorte, gente. Tem que parar de... Tem que deixar coisas demais pro Cadu. Baby Fury, pick for fear. I'm a kitty neném. Mas o meu problema, será que é soft? Ah, não! Ou será que é habilidade? Porque no BBP tu não tocou, hein, Robin? Aham. Tá bom, Cadu. Ele tá vindo pra mim já, mano. Que moleque talafrário. Não dá não, velho. Que mentira. Eu nunca ia ter essa atitude aí. Vamos, gente. Robin TV Sword. Que isso, hein, Cadu? Chega mais. Eita! Oh, lasqueira. Robin... Eu tava sem vida. Só falta as perolinhas. Quando vinha as perolinhas... Ah, oh! Eu escutei. Eu escutei falar do edifício. Ametitilux Sword. Que isso? Nossa, mas o Robin tá com todas as espadas no mulo. Mas não adianta estar lá porque ele não consegue bater ninguém. Acho que roubaram ali pra ele, entendeu? Acho que robiaram, robiaram, robiaram. Que isso? Beleza, tem o Shookbox. Foi ruim, velho. Gente do céu. Bah. Se eu fosse você, eu até tirava do vídeo. Tô brincando, bora. Não, veio uma trouxa. Não, tô brincando, não corta não. Tá, velho. Vem até uma trouxa. Bah, velho. Bah, 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 bah. Bah, 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 bah. Bah, 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 bah. Eu tô com medo do Cadu, velho. Isso sim. Tá cheio de medo. Por quê, cara? Porque sabe que eu sou better? Não. Build better. Os caras tão, 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 tão loucos, eles tão até os ingleses, mano. Tem muito celular. Ô, Fih, o Toto já foi também, tá? Tamo junto. Ai, quebrou. A gente já tem que ter quebrou tudo. O Toto aí já foi, já. Foi não, tá? Tô olhando aqui. Ainda bem, mas já tinha sido que o problema seria. Um mega problema. Ai, 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 slime, lime, lime. My life be lime. Uuuuh. Olha pra minha ilha, gente. Nossa. Ô, Gelia, Gelia. Eu acho que você esqueceu de ajudar pra gente. A minha ilha tá uma anarquia, velho. Uma picada de ferro, mano. Ai. Não, esqueci nada. Dessa rodada eu não precisava, porque eu consegui agora. Ele manda. Ele manda. Eu que manda. Eu faço o que ele quiser. Entendi, né? Só esse. Tá, deixa eu ver aqui. Nossa, é verdade. O que, o que, o que, o que, o que? Nada. Meu Deus do céu, vai. Calma. Meu Deus. Uuuuh. Nossa, gente. Gente. Nossa, velho. Nossa. Tô com 300 Baby Fioripes aqui, mano. Nossa, eu ganhei o brinquedo. Ah. Haha. Mano. Uu, velho. Caraca, velho. Nossa, velho. Uuuuh. Ai, veio um negócio normal aqui. Robin, Robin, Robin. Robin. Que? Cadu. Cadu. Você não está com a posição da visibilidade, né, Robin? Oi, oi, alô. O que ele é? Robin, eu jogo com partículas, Robin. Não. Deixa eu ver se eu jogo com partículas. Sim. Também jogo. Só para confirmar aqui o negócio. Vé, vai. Noooossa, eu consegui um negócio muito bom. Calma. Beleza, beleza. Mano, eu estou mega concentrado, galera. Não dá para ver quem está me batendo. Gente do céu, eu consegui um negócio. Ai, cara, que injusto, mano. Como é que pula, gente? Ah, velho, não roube para ganhar ainda. Não, não, não. Ih, ih. Não, sai, sai, sai. Não. Não, 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 não. Eita, Robin está muito maluco ali. Robin está muito maluco ali. Vai parindo, Robin. Vai parindo, Robin. Vai parindo, Robin. Vai parindo, Robin, pessoal. Vai parindo, Robin. Não tem pérola, não tem pérola. Vai parindo, Robin. Vamos, velho. Que isso, gente. Sai com ele, assassino. Pode me matar, Cadu. Pode me matar, Cadu. Valeu. Me cá, me cá. O Cadu morreu. O Cadu já era? Não, 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 não. Ah, mano, o Robin deixou muito mal, velho. É sem intenção, né, Cadu? É o jogo, né? É o jogo, é o jogo. Então. Mas assim... Gostei, gostei. Gostei, Schuque. Ai, não vim peloras. Eu estou muito triste que eu não tenho uma coisa chamada picareta, velho. Eu quero peloras, pelotas, pelotitas. Que isso, Feu? O que você está tentando... Feu, você não entendeu ainda que você não pode vir na primeira ilha. Eu tenho um mega super arco. Uau. Uau, medo. Fiquei cheio de medo agora. Vem, então. Pode vir. Pode vir, Marco. Lá vem o Marco. Vem, vem, então. Me senta o morro da vossa ovelhina. Eita, Priula. Eita, calma. Eu preciso ir lá, não preciso ir. O Cadu ficou todo quietinho depois, né? O Cadu está em choque, velho. Tomou pressão, tomou pressão. Olha o que foi em choque, mano. O cara vem com o maçã dourado, passando a sensibilidade. Ah, velho. Mas perdeu agora. Perdeu? Ué, ele não morreu? Ah, tá. Pensei que a gente ia entrar no portal. Gente, gente. Que? Lol. 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 Ai, velho. Eu só queria uma coisa. Ai, meu Deus. O cara está mó bem. Está chorando ainda. Morri. Sim. O Robin, ele tem espírito de perdedor, mano. Está chorando. O quê? Ihhh. Repita? Ai, de novo. Morri de novo. Aí, ofendeu o maluco, velho. Depois, quando eu entrar no seu portal, você repete, tá, Cadu? Oh. Uh, Cadu! Ah, não é saudável. Por enquanto, eu não quero ouvir. E aí? Oi? Já está valendo? O quê? O que é isso, mano? Você está aqui, Cadu? Ah, mano, eu consegui. Mano, meu arco, ele faz ponte automática. Acabei de descobrir isso. Que? Uh, haha. Que isso, gente? Alô? Alô? Tá bom, né? Mano. Velho, eu não vou sair nunca da minha ida. Não tá dando. E aí, Phil? Vai tentar? Vem. Geléia, geléia. Tô te vendo, hein? Eu tô te vendo, geléia. E aí? Boa, Robin. Obrigado por ter se matado. Não, não. Seu imbecil. O que adianta? Não! O que adianta você me destruir? Seu braço? Se eu te derroto? Me deixa. Me deixa aí só com o diamantezinho. Me deixa, vai. O Robin morreu? Morreu. Destruído, destruído. Muito fraco, Robin. Eu tava com o melhor arco, gente. Ele fez ponta automática. Nossa! Tudo culpa do Feuripe. Fizeram com tudo. Robin. Tá muito mole, Robin. Eu devia ter sido amigo, entendeu? Eu te dei uma casa aqui. Não, não, não. Já era, Robin. Nada. Te dei uma casa. Já era muito de chorar. Te dei uma casa. Ih, Phil. Vamos, Phil. Vamos, Phil. Vamos a onde? Geléia, porque você falou. Não, não, não. Porque você falou, geléia. Aí, gente. Vai, mata o Cadu. Eu só quero que vocês... Nossa. Eu quero muito que o Cadu perca. Vai, geléia. Vai, geléia. Vai, geléia. Ai, tem diamante. Não. Não, não. Vai, geléia. Ganhou, acabou. Vai, geléia. Não tem diamante. Não tem portal. Não tem portal. Não tem portal. Ué? Onde é o portal dele? Acho que a lava quebrou, gente. Não tem como. A lava não faz isso. Que loucura. Então o Cadu já perdeu, hein. Não, não, não. Não entrou no portal? Ué, mas nem. Não, mas destruíram todos os negócios e já simulamos a entrar no portal. Exatamente. Ah, velho. Nossa, perdi. Ei, Cadu. Ei, foi o primeiro a perder, Rob. Destruiu tudo o meu aí. Te matei. Eu fui batuíra e destruí tudo. Tá falando do quê? Você é o último que pode te falar. Perdeu as duas vezes a primeira. O que foi isso? O que que eu fiz? 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 Eu não sei. Vai para a ida dele, Jale. Vai para a ida dele, Jale. Eu vou ter que ir por lá, ó. Ele tem pérola, gente. Alguém me guia, me guia. Aí, Péu, você tá roubando, hein. Por que ela vai me guiar? Eu te guia duas vezes, Cadu. É verdade. Ó, Jale, Jale. Ele tá lá na ida dele, entendeu? Ele tem pérola? Ele tem pérola? Não sei, não tem como ver. Tem como ver? Ai, meu Deus. Não sei. Se ele jogar... Tem como ver, tem como ver. Ele não tem. Tem como ver. Obrigado, Robin. Mano, vambora, velho. Tá quase, tá quase, mano. Ele tá subindo ao dano. Ele tá subindo ao dano aí para a ida do Robin, entendeu? Vai ser engraçado isso, mano. Ô, Fê, não olha para trás, tá? É, velho. Jale, tá? Se ele tem pérola. Pô, vai, Jale, vai, Jale, vai, Jale. Ué, cadê ele? Ué, cadê o Jale? Eu podia muito trocar meu presente aqui, né? Lucky Bow e tal. Não, não pode, não pode. Ué, o Phil quebrou o próprio vidro. Uou! Ouch! Uuuuh! Que isso? Já era. Boa, Jale. Boa, Jale. Boa, já era. Já era. Agora só entrar no botão. Jale, só entrar. Não, não, não. Uuuuh! É a GG! É isso, né? Boa, Jale. Que rega, mano. GG, velho. Saco, mano. É isso, Jale. Vim te caçar. Ah, ia te matar aqui o trem, não.